A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que o cidadão brasileiro vai se comportar de maneira mais, com coração melhor, para escolher líderes representantes, digamos, mais criteriosos. Eu acredito que vai ser dessa forma. Eu espero que haja consciência do pessoal, do eleitor, do povo que vai votar. Eu até não precisaria votar, porque eu tenho mais de 50, mas eu vou votar. Quando existe uma boa causa, para mim não interessa o partido, e sim a pessoa. Vamos eleger o nosso candidato, cada um elege o seu, e se Deus quiser vai transcorrer tudo na normalidade. Música 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 Música